Deixa eu te mostrar aqui rapidinho, olha só, tá, olha só, vou pilotar, vou pilotar a minha Conquest aqui, o que que acontece? Vou te explicar bem rapidinho, hein, bem rapidinho, BK, olha só, a primeira coisa, tá, a primeira coisa que você tem que entender são os grupos de armas, o que que é isso? Quando você aperta o teclado, teclado, os números no teclado, tá, você ativa essas coisas, então, se eu apertar número 1, eu vou tá ativando os meus dois Hurricane que ficam na parte da frente, isso aqui mostra onde ele fica, tá vendo? Se eu olhar aqui, ó, são dois Hurricane Mirve, tá vendo? Então, quando eu aperto 1, eles estão ativos. Se eu apertar 2, essas armas laterais aqui, ó, elas são ativadas, o Hyperveloge e dois Mijoliers, tá vendo? Então, os dois Mijoliers e o Hyperveloge são automaticamente ativados. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o Apple Groups, pra você pilotar, sem isso você não entende, né, é, tipo, impossível. Aí, o que que eu faço? No meu, no caso da minha Conquist aqui, a maior parte tá em Outfire, tá vendo? O que que é Outfire? Se chegar alguém perto, vai, vai atirar automático. Na jogatina, você consegue modificar isso aqui, mas não é o caso, é, você consegue ativar ou desativar Outfire, é, 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 isso que eu quero dizer. Mas, não necessariamente você precisa fazer isso. Então, deixa eu colocar aqui, e eu vou pilotar agora, tá vendo? Olha só, vou pilotar, vou colocar em duas vezes aqui. Então, com A e D, eu controlo W e S, eu acelero ou desacelero? S eu desacelero e, eventualmente, eu começo a andar pra trás, tá vendo? Com A e D, eu controlo pra onde eu estou virando. D pra um lado e A pro outro. E, além disso, eu posso andar na lateral com Q, posso andar na lateral. Ó, eu deve, é, eu estou andando na lateral, agora que eu percebi. E com E, eu ando pro outro lado. Basicamente, é assim que funciona. Você usa muito Q e E, quando você está usando o Conquest, porque, né, você ataca na, você ataca de lado, né? Então, você acaba usando isso. F, você sempre ativa o recurso especial da sua nave. No caso da Conquest, eu consigo girar mais rápido quando eu aperto o F, tá vendo? Ó, o F acabou, então eu giro mais devagar, tá? A Conquest também, se você apertar F, ela dá um boostzinho pra andar pra frente, mas não é muita coisa. Além disso, Shield, você aperta o botão direito. Botão direito, Shield. E você aperta o botão esquerdo do mouse pra atirar a arma que tá ativa. Então, aqui pra mim, tá? Ativa exatamente os mísseis da frente. Se eu apertar 2, eu ativo os mísseis, os canhões laterais aqui, ó. 3, eu ativo os canhões laterais do outro lado. 4, eu ativo esse cara aqui. Esse cara aqui, em particular, ele é alternado, tá? Ele não tá linkado, ele é alternado. O que que é alternado? Quer dizer que tem ele e mais alguma outra coisa no número 4. Se eu apertar 4 de novo, eu vou pro outro lado, ó. Tô apertando 4, ó. Então, troca, tá vendo? Pra cá, 4. Pra cá, 4. Basicamente isso. E 5, por último, são meus point defenses aqui. Na verdade, 5 e 6 são meus point defenses. Tá bom? Basicamente isso. Quase tudo tá em outfire, tá? Contudo, eu deixo esses mísseis aqui não no outfire, porque eu gosto de disparar eles no momento correto. Além disso, eu posso desativar os outfires. Por exemplo, esse lado aqui, eu não quero que ele atire, por exemplo, automático, tá? Por algum motivo. Então, eu seguro Ctrl e aperto 2. Aí, eu desativei o outfire, tá vendo? Que não tá aqui, esse quadradinho aqui mais. Então, aqui eu desativei. Se eu apertar Ctrl e apertar 2, tá ligado de novo. Eu posso ir pra cá. Ctrl e 2, desativo o outfire. Ctrl e 2, tá ativo. Eu não preciso estar com aquilo lá ligado, certo? Basicamente é isso. Aí, agora, a questão de pilotar é costume, cara. Quanto mais você treina, melhor você fica. Essa é a verdade. Tá? Amém.